Estamos de volta com uma casa sua. Eu já estava aqui com a Chira, não puxiu, Israel. Já? Nossa, que delícia isso aqui. Prova de resistência, Mari Verdam. Pois é. Gente, olha só, falando em prova de resistência, nós estamos prestes a completar aí 48 horas de prova da sexta edição do reality show Essa Ronda Minha, né? Um desafio nada fácil. É, e por isso a Mari Verdam foi apurar mais informações de como participar da prova sem sofrer tanto e, por final, conquistar o prêmio. Confira. Chegou a sexta edição do reality show Essa Ronda Minha. Resistência é o que os competidores devem ter na prova. Todos eles devem ficar sentados em cima de uma motobis, sem dormir, sem conversar, sem colocar o pé no chão e sem fazer as suas necessidades fisiológicas. E aí, será que você aguentaria? Vitória, fala uma coisa pra mim. Diante de uma prova de resistência, o que daria mais trabalho pra você ganhar essa prova? Todos os quesitos. Sono, fome, vontade de ir ao banheiro, de conversar, tudo. A resistência. A existência em si. Ah, privação de sono, com certeza. Só o sono? É, só o sono, acredito eu. Essa dá pra controlar? Ah, dá, dá sim. Só o sono. Pra mim seria o banheiro. O banheiro. Isso. Sono nem tanto? Não, a gente controla, dá pra controlar o sono. Devido a gente ter um probleminha de insônia, então a gente conseguiria tranquilamente. O educador físico Roberto César de Souza diz que não é fácil passar por esse desafio, mas que existem algumas técnicas para ajudar o corpo. Olha, geralmente na prova de resistência, o ideal é a pessoa já ter um cotidiano de atividade física. Por quê? Será trabalhado tanto o condicionamento físico, quanto a questão da musculatura e a posição corporal. Às vezes a postura, entendeu? Às vezes a pessoa peca muito na questão do quê? Da postura, e isso prejudica muito. Então, através da atividade física, através da musculação ou qualquer outro esporte, tendo uma orientação profissional, a pessoa tem uma reeducação postural e tem um melhor desenvolvimento na questão do reality show. Perfeito, Roberto. Olha, nessa prova de resistência, eles têm uma paradinha. Nessa parada, você acha válido aquecer ali, fazer uns polichinelos, fazer ali umas flexões ou não? Varia muito da pessoa. Se a pessoa já tem um cotidiano de atividade física, seria legal e bacana. Quando a pessoa não tem, é mais fácil ela ter aquele momento de descanso, de pausa, hidratar bastante e uma alimentação adequada. Mas o corpo não é um único fator importante. A saúde mental também tem que estar em dia. Segundo a psicóloga Gesiane Miyashiro, a mente é quem comanda toda e qualquer reação do nosso corpo. Só o fato de estar participando de um programa assim, de reality show, né, já causa ali o impacto na saúde mental do participante. Para um evento como esse, a parte física é muito importante, né, eles terem um bom condicionamento físico. Mas eu acredito que a parte emocional é o fator decisivo para essa prova. Por quê? Porque o nosso corpo, ele reage às emoções. Então, a maneira como esse participante vai lidar com as suas emoções vai refletir no seu corpo físico. Os participantes, eles passam ali por um processo de exposição, né, não só na internet, através de rede social, TV, rádio, mas como também aqui na cidade, onde toda a população pode estar passando ali, estar observando, sem contar que é um ambiente competitivo, onde cada participante lida ali com ganhar e o perder, onde o prêmio é um prêmio de alto valor, né, uma moto. Tudo isso somado gera uma ansiedade, gera uma tensão, o corpo acaba produzindo hormônio do estresse, faz com que esse participante fique um pouco mais irritado, juntando com a privação de sono, a privação de conversa, né, eles não podem conversar nem entre eles. E aí, cada participante tem que lidar com seus próprios pensamentos. mannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmann Merkelmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmann